Olá, eu sou o Max Keninger, esse é o podcast Giro Industrial, onde nós contamos grandes histórias de grandes empresários, hoje trazendo o senhor Nelson Nascimento Castro, fundador, presidente da Cori Alimentos, balas, biscoitos, chocolates, uma história incrível, mas como o próprio senhor Nelson diz, o que ele aprendeu em todos esses anos é ser um especialista em crise, e nós vamos ver por que daqui para frente. O senhor Nelson nasceu em Lins, bela cidade Lins, né, e começou a trabalhar cedo? Max, em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui, né, sendo entrevistado por uma pessoa, uma mente tão brilhante como a sua, não sei se estou preparado para responder todas as perguntas no mesmo nível, mas obviamente eu tenho uma história de vida que eu diria que é muito rica. Comecei realmente a trabalhar muito cedo e na verdade comecei a trabalhar na cidade de Lins, com 10 anos de idade, trabalhei no laticínios, durante algum tempo depois fui para uma fábrica de máquinas de benefício de café, fiquei há algum tempo, mas o meu grande, a minha grande experiência inicial, eu trabalhei nas lojas Arapuã, que você deve ter conhecido, obviamente, que chegou a ser a maior rede de varejo de eletroeletrônico do país na década. Nasceu em Lins, eu trabalhei lá dos 14 aos 24 anos. Mas aí, por razões óbvias, uma rede de varejo no interior, os principais fornecedores estavam em São Paulo, e o presidente da rede decidiu transferir a sede para São Paulo. E, como eu sou caipira do interior, São Paulo não era a minha praia, eu acho que eu já tinha no meu sangue um pouquinho da veia empreendedora. E eu resolvi deixar o grupo, onde eu já tinha uma posição de destaque, eu já era gerente, estava para ser promovido a diretor, e resolvo empreender. E aí, a história verdadeiramente de empresário começa aí. Tá bom. O senhor fazia o que nas lojas Arapuã? Eu acho que eu fiz de tudo. Na verdade, eu comecei na área contábil. Na área contábil, alguém achou que eu tinha algum talento para vendas, eu fui para as lojas. Nas lojas, eu virei gerente de loja. Isso em pouco tempo, né, senhor Alisson? Em muito pouco tempo. De gerente de loja, eu fui para o departamento de compras, que era, na minha visão, o departamento mais importante dentro do varejo, porque compra era fundamental para se ter uma boa venda. Mas aí acharam que eu tinha também um talento, ou então faltou alguém, e eu fui para a área que, na época, era propaganda e publicidade, não era nem a área de marketing. Trabalhei nessa área, basicamente, até eu sair realmente do grupo. Aí o senhor sai, quer dizer, o grupo vai, a sede vai para São Paulo, a loja ficou, né? O senhor podia ter ficado na loja. Poderia, poderia, mas não tinha sentido, porque quando o grupo foi, eu já não estava mais na loja. Eu já estava na gestão, na gestão de todas as lojas. As lojas já tinham, o grupo já tinha naquela época, coisa de 50 lojas, etc. Então, não fazia sentido eu ficar numa loja só. O senhor tinha, pela minha conta aqui, 24 anos quando isso aconteceu, e falou para o senhor fazer alguma coisa na vida, o que eu faço? É interessante, né? Com 24 anos, com toda a energia da juventude, mas eu não tinha claro. E aí o mais óbvio seria tentar fazer aquilo que eu conhecia, que era trabalhar no varejo, etc. Mas eu tenho uma história interessante, porque a 50 metros da casa dos meus pais, em Lins, tinha uma padaria, e ela se chamava Padaria Esmeralda. Eu, quando criança, eu ia diariamente comprar o pão para a minha família. Comprava o pão, com o dinheirinho do troco, obviamente, vinha alguma bala, pirulito, chicles. E a padaria tinha um movimento extraordinário. E eu desconheci a razão, essa padaria fechou as portas. Aí, olhando, eu falei, puxa vida, há 10 anos atrás, isso aqui foi um bom movimento? Fechou, não abriu ninguém do lado? Isso pode ser uma oportunidade. Aí eu comecei a pesquisar o ramo de panificação. Aí eu viajei, fui para as cidades vizinhas, estabeleci contatos e descobri que padaria poderia ser um bom negócio. Era um bom negócio, mas dava um trabalho, porque se trabalha de segunda a domingo, de janeiro a dezembro. Sem folga, das 5 da manhã, no meu caso, até às 10 da noite. Como é que o senhor começou no ramo de panificação? Então, essa é a minha história. Então, eu acabei decidindo, eu tinha outras opções de negócio. Uma das outras opções, eu não vou entrar em detalhe, mas eu vinha muito a São Paulo e eu jogava boliche. Eu queria montar um boliche em Lins. Mas aí, a hora que eu vi o tamanho do investimento, eu não tinha nem dinheiro e nem crédito para fazer o investimento. E a padaria estava mais dentro das possibilidades. E aí eu fechei o negócio com o ponto da padaria, que estava fechado. Mas aí eu descubro, Max, que o danado do forno da padaria, que naquela época ainda era um forno de alvenaria, tinha sido demolido. Era uma padaria sem forno. Essa era a padaria? Esmeralda. Esmeralda. Quando eu reabri, eu reabri com o nome de panificadora bengala, em homenagem ao pão bengala, que era muito consumido em São Paulo, ainda é hoje. Onde é que o senhor arrumou recursos para comprar a padaria? Na verdade, o meu capital era uma perua Vemaguete 61, vermelhinha, fecável. E ela entrou no negócio. Tá bom. E o resto, a gente foi se virando. Eu pego um pouco aqui, um pouco ali. A gente foi se virando. Mas eu não tinha capital, não tinha maneira. Mas o mais interessante, Max, é que... Deu vontade de desistir. Porque eu falei, como é que eu vou ter uma padaria se eu não consigo fabricar meu pão? Sem forno. Sem forno. E aí, hoje, a palavra terceirização é normal nos negócios, para os mais chiques, outsourcing, se produz. A Nike não tem fábrica, alguém fabrica para a Nike no mundo todo. Mas, naquela época, isso não era verdadeiro. E eu resolvi procurar um concorrente meu de uma outra padaria, no outro lado da cidade, e pedir que ele me fabricasse pão para a minha padaria. Foi a proposta mais indecente que ele já ouviu. Ele falou, eu não estou acreditando que eu vou fabricar pão para você na outra padaria. Eu falei, tá bom, você não é meu concorrente, você vai aumentar, mas saiba que isso é temporário. A hora que eu tiver dinheiro suficiente, eu vou montar meu forno. E assim começou. Ele começou a me fornecer e eu terceirizava o que era o cor do negócio. A essência do negócio, que era o pão, eu trazia de uma outra panificadora para a minha panificadora bengala. Até seis meses depois, graças a Deus, o negócio deslanchou e eu já tive dinheiro para comprar um forno usado. E começou a fabricar o próprio pão. Quer dizer, a sua experiência no ramo de panificação, quando o senhor começou, era comer pão. Era tudo o que o senhor sabia. Qual pão é o mais gostoso. Em muito pouco tempo, só comprou o forno e teve que aprender a fazer o pão. Então, esse é um desafio muito grande, Max, porque eu costumo dizer que todo empreendedor que se preza tem que botar a mão na massa. Eu sempre tive quase que uma obsessão por qualidade. Eu tinha problema que os meus padeiros, eu contratei um padeiro muito experiente da cidade de Lins, o senhor Manoelito, que me ajudou muito, mas ele era muito antigo. E o pão não saía com padrão de qualidade. Hoje ele saía ótimo, amanhã mais ou menos, depois, e para cada problema que existia, ele tinha o que eu chamo de desculpa verdadeira. Hoje a farinha não está boa, hoje fez frio demais, o fermento não funcionou. E eu não conseguia o padrão de qualidade que eu queria dar para os meus clientes. Eu falei, a única maneira é eu aprender a fazer pão. E aí eu fui flashman royal, eu fiz três cursos da flashman royal, fui para o Itaú de Campinas fazer curso de panificação, coloquei a mão na massa efetivamente para poder treinar as pessoas e, graças a Deus, virar. E aí eu tive o orgulho de dizer que eu tinha o melhor pão da cidade de Lins. Perfeito. Essa é uma lição que a gente sempre fala para jovens empreendedores, procura entender muito bem o que você vai fazer, as dificuldades, antes de começar. Tenha fé, tenha otimismo, tenha um monte de coisa, mas a parte técnica, a qualidade, como o senhor diz, é que vai resolver. Bom, aí a padaria começou, o melhor pão da cidade. Em seguida, o senhor começa a ter tempo ocioso na padaria. Essa é uma boa história, que a padaria tem dois momentos durante o dia. É, na verdade, a padaria, naquela época, hoje é muito diferente. É uma loja. Hoje você consegue comprar um pão de qualidade, quentinho, a qualquer hora, em lojas de conveniência, supermercados etc. Mas, naquela época, você tinha pão quente às cinco, seis horas da manhã e uma outra fornada às três da tarde. Isso era um problema, e aí eu tenho uma história curiosa, Max, que eu gostaria de contar para você, e eu falo muito para a minha equipe, né? Eu acho que criatividade está no DNA da Cori. Criança é um consumidor delicioso. A criança adora pão quentinho. E as crianças vinham na padaria para comer pão quentinho às duas horas, e às vezes o pão não tinha saído ainda, porque atrasou a fermentação. Ela vinha três horas, o pão já havia saído há uma hora, o pão já estava frio. Eu falava, como é que se resolve esse problema? Eu não conseguia estabelecer um horário certo para o pão quentinho. Aí, de novo, a criatividade vem, e eu botei uma sirene superbarulhenta, que a hora que o pão quentinho saía, eu tocava essa sirene, acordava o bairro inteiro, a panificadora lotava da meninada, de adultos etc. para comer o pão quentinho. É um pequeno detalhe, com custo praticamente zero. Grande marketing. Grande marketing. Eu imagino que a primeira vez que essa sirene tocou e ninguém sabia o que estava acontecendo foi um corre-corre danado. Mas aí o pessoal se acostumou. Como é que chamava? Sirene na padaria? Sirene do senhor Nelson? Não, era a sirene. Era a sirene. Chegou o pão. E aí o senhor começou a aproveitar esse tempo ocioso. Na verdade, a padaria tinha, então, um vácuo de disponibilidade do forno. E eu falei, eu tenho equipamento, tenho tudo, o que eu faço nesse tempo ocioso? E aí eu tive a oportunidade, em um dos cursos que eu fiz na Flashman, eu conheci o professor Pires, que era um especialista em panificação, ele me ajudou muito na tecnologia. Ele dizia, Nelson, está sendo lançado no México um produtinho maravilhoso, é uma bisnaguinha, que eu acho que tem a sua cara, você consegue fabricar isso aqui na padaria, empacotar e vender aqui nos supermercados. E me ensinou a fazer a bisnaguinha, e depois disso vieram outros, e você conhece essa história melhor que eu, provavelmente, Puma foi um dos precursores, mas nós lançamos a bisnaguinha e começamos a ocupar o horário vago da padaria, produzindo a bisnaguinha e distribuindo na região, na região e na cidade. E bolo também? Não, isso veio depois. Veio depois só. Então, aí, isso preencheu o tempo da padaria, estava feliz com a padaria, e resolve comprar uma fábrica de barras. Não, a gente não resolve. A oportunidade de resolver... Tem coisas que na vida da gente aparecem, é aquela história, aparece oportunidade, o cavalo passa selado, você tem que estar pronto para a oportunidade. E, na verdade, um fornecedor meu de aromas me dizia, se o Nelson tem uma fábrica à venda em Ribeirão Preto, de balas, uma fabriquinha pequena, mas muito arrumadinha, que eu acho que você tem interesse, porque naquela época eu já tinha interesse de ir para um centro maior, que poderia ser Ribeirão Preto, Campinas, etc. E eu vim para Ribeirão Preto, conheci, fiquei muito amigo do proprietário, e, surpreendentemente, aquela pergunta que todo mundo faz, por que você está vendendo o seu negócio, se o seu negócio está bom e está dando lucro? Porque vendendo um negócio quebrado é fácil. Não, mas ele tinha uma fábrica pequena, mas lucrativa. Ele falou, eu não aguento mais ficar aqui dentro da fábrica fazendo a gestão disso. Eu nasci, eu sou um homem de vendas, eu preciso estar viajando. E ele tinha tido uma oportunidade, ele trabalhava em equipamentos de raio-x, e ele ia pegar uma representação japonesa, e eu acabei comprando a fábrica. E aí, curioso, Max, esse rapaz não deu certo nos aparelhos de raio-x, ele ficou muito meu amigo e ele foi meu gerente de vendas durante dez anos. E feliz, tá? Ele ficou fazendo aquilo que ele gosta, aquilo que ele tinha talento. Nem tudo dá certo, é o que eu falo, fé, confiança, mas pesquisa bem antes. Bom, aí o senhor mudou para Ribeirão Preto, não? É, aí eu mudo para Ribeirão Preto e, nesse momento, eu já havia trazido para serem meus sócios, meus dois irmãos mais velhos, que também trabalhavam nas lojas da Arapuã. Aí eles saíram da Arapuã, mas eles estavam em São Paulo. E aí a padaria já dava para sustentar três famílias, né? Eu falei, vem que nós vamos agora já dar um alento. E aí meus irmãos cuidaram não só das padarias, mas nós pulamos um pequeno trechinho aí, eu pulei, nós montamos uma pequena fábrica de biscoito em Lins, que foi onde surgiu o nome Core, direitinho, que a gente fabricava biscoitos. E vendemos as padarias. E aí nós ficamos com a fábrica de biscoito e a fábrica de balas Apache em Ribeirão Preto. E aí não tinha muito sentido ter duas unidades industriais com custo dobrado, etc. E aí nós construímos uma nova fábrica, trouxemos a fábrica de biscoito de Lins para Ribeirão Preto e mudamos a bala Apache, que era num bairro dos Campos de Lins de Ribeirão Preto, também para esse lugar na Lagoinha, onde a gente tem a sede principal da Core até hoje. E aí fundiu as duas operações e a Core deslanchou. Saudade da Lagoinha de Ribeirão Preto. Em 1980, o senhor lançou seu grande sucesso, que é a bala Esquice. De onde veio isso? O senhor fazia bala dura, não é? Na verdade, eu só fazia bala mastigável. Mastigável. Que era a bala Apache, que na verdade era uma concorrente, para não dizer cópia, que é feio, da bala Chita. Que depois eu te conto a história e hoje está com a gente também. Mas nós compramos um equipamento para produzir balas duras, que são diferentes das balas mastigáveis. E aí surge de novo uma oportunidade. Eu não gosto de dar muita colher de chá para o concorrente e ficar falando, mas House é um concorrente de peso, ele é sinônimo da categoria, em drops muito forte. E o House lançou no Brasil a bala refrescante, House. E eles descontinuaram a fabricação, porque o perfil de produção deles, de preço etc., eles não aguentavam competir com as fábricas menores. E eu achei que aquilo era uma oportunidade. E aí nós começamos, inventamos o nome Ice Keys, lançamos a balinha Ice Keys refrescante, em 1980. O concerto falou para ocupar esse vago e foi muito bem até... Até acontecer qualquer coisa. Vamos chegar lá. Ice Keys, o nome inglês, obviamente, e isso também foi criado, veio de fora? Não, esse foi do meu timinho de marketing. Que legal. O meu timinho, né? A gente... Ice de gelo, né? A refrescância. E beijo de beijo, porque a gente queria ter um símbolo que era a boca, tá certo? E a boca representava. Então, deu certo aí, Ice Keys, embora não seja um beijo quente, é um beijo gelado, mas um beijo refrescante, gostoso, né? E antes de beijar, prove um Ice Keys, né? Na verdade, eu gosto muito do nome, porque ele é sonoro. No Brasil, nós temos um monte de marcas, já há muito tempo, americanas, nós até, durante um bom tempo, nós do interior, a gente falava como escrevia. Palmolive, nós sempre falamos Palmolive, né? Mas os nomes em inglês começaram, acho que a partir da década de 80, mais ou menos, quando o senhor está dizendo, né? Cada vez mais o nome em inglês prevalece sobre o nome em português. Esse nome é maravilhoso. O nome ficou muito forte. Muito bom. E o símbolo da boca, né? A gente se intitula patrocinador oficial do beijo. Então, obviamente, os momentos de beijo, de paquera, etc., estão muito ligados à marca. E a gente sempre explorou muito a boca nessa história, né? E aí o senhor começou a usar a bala Ice Keys exatamente para isso, né? Para mandar recadinhos. Não, essa é uma história, é uma das histórias mais bonitas que eu tenho, Max. Eu acho que, eu costumo dizer que a criatividade vem, geralmente, da equipe. E ela não tem hora e nem local e nem sempre dentro das salas de reuniões ou atrás de um computador. Naquela época, a gente trabalhava um pouco mais que hoje, porque a gente trabalhava todos os sábados. E eu tive uma reunião com o meu timinho de marketing, que não era grande, tinha umas seis, sete pessoas. Mas terminamos a reunião no sábado a meio-dia. E aí, sábado, meio-dia, em Ribeirão, você termina uma reunião, o que você vai fazer? Obviamente, nós fomos tomar um chopinho no Pinguim, que é o ponto obrigatório de Ribeirão Preto. E, tomando um chopinho, entra num chopo e outro. Uma das meninas que trabalhava comigo me falava assim, ô Nelson, observe que todas as pessoas que estão tomando chopo, ele bota a tulipa em cima daquela bolachinha, a bolachinha tem uma mensagem escrita, e todo mundo fica lendo aquilo. Nós não podemos aproveitar essa ideia. Perguntei para mim, como? Ela falou, não tenho a menor ideia, mas tem aí alguma coisa. Aquilo ficou martelando na minha cabeça no domingo todo, sábado. Na segunda-feira, reuni o meu time de novo, falei, no nosso bate-papo, no nosso chopp, apareceu um site, e daí surgem os recadinhos na bala. Interessante, Max, a bala existe desde antes de Cristo. E ela sempre foi consumida por aquilo que a gente chama de prazer sensorial. Seja uma bala de morango, uma bala de menta, uma bala de abacaxi. Pela primeira vez na história, a bala deixou de ser consumida pelo valor sensorial, mas pelos recadinhos que vinham na bala. Então, as pessoas tinham os recadinhos, os recadinhos eram de paquera. Na época, nós não tínhamos o celular, está certo? A forma de abordagem das meninas era mandar uma balinha com o recadinho. Eu queria sair com você, adorei, você é muito bonito. E essa ideia, que não teve nenhum custo adicional, porque a gente já tinha que imprimir a embalagem, a marca, etc., nos deu a liderança brasileira do mercado de balas refrescantes. Eu acho que nós tínhamos uma experiência anterior, que era o correio elegante nas quermesses da igreja. É verdade, é verdade. Eu mandava o recadinho, só não mandava a bala. Só não mandava a bala. A pessoa juntou a bala com o correio elegante. E para criança, jovem, funciona, que é uma maravilha. Em vez de eu chegar lá e falar, isso é eu mandar uma bala com o recadinho. Nós passamos por isso. Bom, funcionou, né, seu Nelson? A Esquiza é a líder, hoje é a líder do mercado. Do mercado de balas refrescantes. Refrescantes. É lógico que o mercado de balas é mais amplo. Você tem balas duras, mastigáveis, fecheadas. Mas tem um segmento específico dessa balinha que o pessoal toma para refrescar, está certo? Antes do beijo. E nós conquistamos uma posição importante. Uma de cada três balas refrescantes vendidas no Brasil é a Esquiza. Com as variações, né? Isso, tem uma variação de sabores. Bastante grande, inclusive a Zedinha, né? Bom, aí, isso foi em 80, né? Então, deu muito certo, né? Até agora está dando muita coisa certa. O senhor notou aqui? Não, mas tem um detalhe aqui. Deixa eu botar a continuidade que também deu certo. E aí você falou de onde veio a origem, né? Da bala a Esquiz, nós pulamos para o Drops. Aí fizemos o Drops da Esquiz, cujo concorrente direto era o House. E é ainda. E lutar com gente grande é um problema. É um problema. Você quer me ver ficar bravo? E eu ficava. A hora que eu ia no ponto de venda para acompanhar o consumidor, ele falava, me dá um House da Esquiz. Ele não pedia me dar um Drops da Esquiz, porque House era sinônimo da categoria. Mas nós fomos trabalhando, trabalhando, pesquisando, pesquisando o que o consumidor queria. Descobrimos que tinha uma oportunidade no segmento de Drops. House era muito refrescante, mas basicamente para o hálito. E as pessoas queriam sabor. E aí nós introduzimos no Drops, na verdade, uma refrescância com sabor. House continua líder, mas a gente tem um pedacinho bom desse mercado. Muito bom. Muito bom. E parabéns ao House, porque é isso mesmo que o líder tem que fazer. Quando começa alguém a aparecer, ganhar espaço, tem que reagir. Como o senhor reage hoje, quando chega o concorrente? É obrigação do líder. E aí, em 88, o famoso biscoito recheado hipopó. Minha lembrança do hipopó, a camada intermediária entre as duas bolachinhas era alta. Eu me lembro que as primeiras... Eu acho que o senhor vai contar essa história, mas as primeiras bolachinhas... Como é que chama o sanduichinho de... É o sanduiche. As primeiras eram quase uma cola saborosa no meio. Então, o hipopó já começou diferente. Esse era um mercado novo na época? Então, Max, tem um negócio aí para os empreendedores que estão nos ouvindo. Tem hora na vida da gente que a gente tem que ter desapego de algumas coisas. Eu tinha uma linha de produção inteirinha que produzia os biscoitos tradicionais, Maria, Maisena, Krenkracker. E tinha uma produção grande. Eu produzia na ordem de mil toneladas mês. Mas eu não conseguia ser competitivo. Era genérico, não é? Era genérico, não. E eu tinha Nestlé pela frente, Tostines pela frente. Mas as marcas eram genéricas. Maria, muito parecidas. E aí eu fabricava, fazia um volume danado e não dava resultado. Eu falei, eu preciso descontinuar. Eu preciso desapegar dessa linha. E aí, o que eu faço com a linha? Porque o forno basicamente é o mesmo. E estava entrando, começando no Brasil, os biscoitos recheados. Que é o que você falou, é o sanduíche, né? Que tem os dois biscoitinhos com o recheio no meio. Eu falei, puxa vida, isso aqui pode ser uma oportunidade, porque a gente está começando agora, é um produto de maior valor agregado. E a gente vai conquistar um espaço. E aí a história é gostosa, porque... Tá bom, se eu vou fabricar um biscoito recheado, e isso a gente aprendeu em marketing, né? A primeira coisa que eu vou fazer é ouvir o consumidor. E a gente sabia que as mães compram, mas quem consome é as crianças. E as crianças pegavam o biscoito recheado, abriam as duas partes, comiam o recheio e davam a casquinha para a mãe, para o pai ou para o avô comer. Isso nos deu um insight muito importante. Se a criança valoriza tanto o recheio, eu vou dar um recheio mais gostoso e vou botar mais recheio no biscoito. Hipopó, biscoito que tinha mais recheio e um recheio ainda mais gostoso. E aí, para representar tudo isso, eu precisava... A criança gosta de animal, né? E um animalzinho, que não podia ser um cachorrinho, nem um ursinho, que não fosse tão comum, mas que representasse um pouco a ideia de fartura que a gente estava passando. E aí veio o hipopótamo. E aí, hipopó é a abreviatura do hipopótamo, que é um bicho grande, recheado, é o recheado da pesada, a alegria da garotada. E aí, o hipopó se tornou líder no mercado do interior de São Paulo, competindo com gente de primeira linha, como Nestlé, Traquinas, etc. Esse tipo de biscoito recheado, hoje, do mercado de biscoitos, ele representa quanto, o mercado geral? Quando nós começamos a produzir, o biscoito recheado representava 3% do volume de biscoito. Hoje, representa mais de 30. Os números variam um pouquinho, 30. Então, foi uma aposta certeira, né? Eu peguei um bonde que estava crescendo. Está dando tudo certo. Aí vem a famosa década de 1990, que é quando as coisas param de dar certo. Vamos lá. Plano Collor. Qual foi o impacto? Porque, de repente, o Brasil se viu sem dinheiro num determinado dia, 16 de janeiro, né? 16 de janeiro de manhã, ninguém mais tinha dinheiro, não podia tirar dinheiro do banco. Só o que estava em casa, embaixo do colchão, essas coisas assim. Vender para alguém, precisava do dinheiro, mas o outro não tinha dinheiro. Como é que o impacto? Não, foi terrível, né? Porque, obviamente, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas ficaram com 50, eu não sei se era cruzeiro real, eu não lembro a moeda da época, né? Mas que, obviamente, não dava para absolutamente nada, né? Você não toca uma indústria, você não sobrevive. E nós, como a maioria dos fabricantes e das pessoas, o que eu vou fazer nessa situação? E aí eu costumo dizer que as melhores soluções não vêm de cima para baixo, vêm de baixo para cima. Reúno minha equipe, a minha liderança, nós estamos com problema. Nós não temos dinheiro, o vendedor não pode viajar, o caminhão não pode entregar, eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima, o que nós vamos fazer? E, de novo, a mesma história da esquiz do pinguim, está entendendo alguém? Seu Nelson, nós não temos dinheiro, mas nós temos mais ou menos 600 toneladas de biscoito na fábrica. Será que a gente não consegue abrir a fábrica para o consumidor e cada um comprar de pacotinho em pacotinho e a gente faz o nosso caixa novamente? Abrimos a fábrica para o consumidor, transformamos a fábrica em um supermercado, venderam a preço de fábrica, obviamente. Bedi 600 toneladas de biscoito no varejo em três dias. Dei de policiamento para interromper o trânsito direitinho das filhas de carro, porque era oportunidade, porque um pouquinho de dinheiro todo mundo tinha, precisava comer. E preço de fábrica, não tinha margem do varejista? Não tinha margem do varejista. E ali nós reabastecemos caixa e recomeçamos. Beleza. E aí foi até 1994 quando veio o Plano Real. A gente sempre tem a impressão de que o Plano Real, por ter acabado ou diminuído muito a inflação no Brasil, ele melhorou a vida de todo mundo. Talvez tenha melhorado de alguns, mas não de todos, não é, senhor Nelson? É que, na verdade, mais do que melhorar, o Plano Real trouxe um modelo novo de gestão. E principalmente o varejo brasileiro, ele estava acostumado com a inflação que nós vivíamos, e você viveu essa época de inflação de 90% ao mês, onde os ganhos não eram mais os ganhos na operação de compra e venda, era a operação daquilo que eu aplico no overnight, aquilo que eu vou ganhar na virada de tabela do fornecedor, aquilo que eu ganho no estoque. De repente, a estabilização da moeda mostrou que a operação dele não era lucrativa, ele não conseguia. E o Plano Real quebrou mais da metade do varejo brasileiro. Alguns exemplos, Mapping quebrou, Mesbla quebrou, Sears quebrou, Casa Centro quebrou, Casa da Banha no Rio quebrou, em Belo Horizonte quebraram as outras, em Ribeirão Preto a Modelar quebrou. E aí... E aí, só para lembrar, antes do Plano Real, o senhor tinha comprado uma rede de lojas de varejo. Então, antes da... Quando veio a estabilidade da moeda, eu era diretor, nós temos duas associações de classe, uma que cuida de biscoitos e massas e outra que cuida de biscoitos e chocolates. E eu sempre participei ativamente. Eu tive uma reunião nesse dia na Associação de Biscoitos e Massas. E o governo tinha acabado de determinar o tabelamento de preços de biscoitos e outros produtos. E o setor, outros industriais como eu, estavam desesperados, porque falavam assim, nem eu consigo determinar o preço correto do meu produto. Vem o governo e diz que eu tenho que vender o pacotinho de biscoito e popó por um real. Aquilo, a cabeça fervendo, como que a gente ia reagir. E eu desço da Avenida Paulista, em São Paulo, e encontro com o meu antigo chefe, Jorge Wilson Cimeira Jacó, que você talvez tenha conhecido o presidente da Arapó, com quem eu sempre tive uma muito boa relação. Nos encontrou e falou, Nelson, o que você está fazendo? Falei, estou sofrendo aqui. Vamos almoçar? Falei, vamos, vamos almoçar, porque eu tenho uma outra reunião no outro sindicato em seguida. Vamos almoçar? Eu chorei as mágoas para ele, chorei todas as pitangas. Reclamava do governo, como continuo reclamando até hoje, independente do governo. Se o governo não interferisse tanto, a gente vivia muito mais feliz. Mas ele me dizia, eu tenho a solução para você. Eu tenho uma rede de lojas de varejo, de presentes, GG Presentes, para os mais antigos, a ex-Gabriel Gonçalves. E nós estamos querendo nos livrar dessas lojas de varejo, porque o nosso foco vai ser só os eletroeletrônicos. E eu acho que essas lojas, era uma rede de 16 lojas, nos melhores shops de São Paulo, no interior, etc. Eu acho que você tem condições de tocar. Eu dizia para ele, nem de graça. Estou em Ribeirão Preto, vou estar reclamando do governo no meu negócio, mas estou feliz, minha família está feliz. Mas, para resumir a história, três meses depois, eu era dono de uma rede de varejo em São Paulo, com problemas, e eles foram muito transparentes. Eu apenas acreditava que eu conseguia resolver os problemas. Quer dizer, o senhor já assumiu a dívida, provavelmente. Não, não assumi dívida nenhuma. Não. A operação era deficitária. Quer dizer, a GG Presentes me vendeu sem dívida. Sem dívida. Mas estava dando prejuízo. Mas estava dando prejuízo. A hora que você pegava os custos operacionais das lojas, a venda não cobria. Certo. A conta não fechava. E aí, fecha a loja, abre loja, diminui, muda portfólio. Eu fiz tudo aquilo que eu sabia. Não foi suficiente. Aí, uma grinha. Aí o senhor faz algo que todo empresário costuma fazer. Se ele tem um negócio que é lucrativo e outro que está precisando de dinheiro, ele transfere de um para o outro. Não, esse é só os empresários que não são tão competentes. Porque essa regra não é verdadeira e aí vai um recado. Eu costumo dizer, eu brinco, que eu cometi alguns pecados capitais. E esse foi um dos pecados capitais. Eu estava tentando amenizar um pouquinho. É verdade. Eu fui muito pecador. Mas esse foi um dos pecados. A hora que você transfere dinheiro de uma empresa saudável para uma empresa ruim, você corre o risco de não salvar a ruim e ainda prejudicar a saudável. Que foi exatamente o que foi. Você tem que fazer isso na medida certa. Não quero dizer que você nunca vai ajudar. Vai ter um limite. Mas quando você opera, você sempre acredita que com um pouco mais você resolve. E, na verdade, eu sangrei a Core, que era uma empresa extremamente saudável, para tentar salvar a GG Presentes, que era uma empresa doente. Eu não só não salvei a GG, como eu compliquei financeiramente a Core. e precisou de uma concordata. Aí não teve alternativa. Depois de algum tempo, e aí para aqueles que acompanham os dias de hoje, as grandes manchetes dos jornais e no Brasil, é taxa de juros. Nós estamos falando de uma taxa Selic a 10, 10,25, me parece qualquer coisa. A taxa Selic, naquela época, bateu 30 e tantos por cento. Para aqueles que conhecem finanças, sabem que uma taxa Selic a 35, juros reais, passa de 100. E o endividamento bancário da Core, que foi buscar dinheiro para salvar a GG, ela cresceu de uma maneira geométrica. E não tinha alternativa. E aí a alternativa foi recorrer ao instrumento da concordata, que, embora obsoleto, era a única ferramenta que nós tínhamos para tentar estancar os problemas, protestos etc. E tentar renegociar com os credores. E foi o que nós fizemos. Essa lei da concordata era uma lei que era praticamente um pré-atestado de falência. Porque ela dava a concordata, mas disse, se eu tenho a concordata, mas daqui, não sei quantos meses, você tem que pagar 70 milhões. Era muito difícil, já que os bancos não davam crédito, tudo isso. Em parte, Max, na verdade, eu não diria que ela era um pré-atestado de falência, mas ela te dava um fôlego dentro da lei para você negociar a sua dívida com os credores. Mas ela estabelecia que você tinha que pagar 40% da sua dívida no primeiro ano e 60% no segundo. Obviamente, se você tivesse capacidade financeira para isso, você não precisava concordar. Você sentava com os seus credores e negociava. Mas era uma maneira de, legalmente, os protestos estavam assustados e a gente criava uma condição de sentar com os credores e negociar o endividamento de uma maneira mais saudável. O que a gente precisava na época era de um alongamento do que a gente chama alongamento da dívida, do perfil da dívida, e juros civilizados. Os juros naquela época não eram civilizados, como ainda não são hoje. Nem venderam cocaína, você consegue pagar juros com uma taxa selic a 35%, a 30%. Mas aí nós pedimos e nós estávamos no processo todo de negociação das dívidas com os fornecedores, que estava concentrada a 95% em bancos. O endividamento financeiro era com bancos. Eu praticamente não tinha endividamento com fornecedores, a não ser do giro normal de insumos, não tinha problemas trabalhistas, etc. Contratei um banco de investimentos americano para liderar o processo de negociação e demonstrar a viabilidade da empresa. Isso foi feito, a negociação estava sendo feita, isso foi no ano de 2003. 31 de janeiro de 2003 nós pedimos concordar, negociamos durante 2003. Sem a pressão dos concorrentes, 2003 foi um ano muito bom para a Cori, mas em dezembro de 2003 o executivo que estava cuidando dessas negociações, morava nos Estados Unidos, ele sofre um acidente de esqui, quase morre, graças a Deus ele está vivo, mas teve que interromper as negociações. Procurei os advogados que cuidavam da concordata falando, gente, dia 31 de janeiro de 2004 vai vencer a primeira parcela da concordata de 40% e eu não vou pagar, porque eu estou negociando com os bancos. Estão aqui as atas das reuniões, está aqui o plano de negócios, etc. Os advogados me disseram, Nelson, fique tranquilo, nós vamos entrar com essas informações para o juiz, tem empresa em concordata no Brasil há 10 anos e não acontece nada. Tudo bem. 31 de janeiro de 2004 vence a primeira parcela, 12 dias após o vencimento o juiz determina a falência da empresa. E falência é o nome feio, Max. Você imagina as consequências. É, por isso. Por isso que eu disse que é quase um pré-testado de falência. O senhor tem razão, quer dizer, se eu tivesse dinheiro eu não precisava de concordata. Como eu preciso da concordata, eu preciso de muito tempo. E, obviamente, a lei permitiu que o juiz exercesse isso, não foi uma vingança pessoal, nada, simplesmente ele fez o que estava disposto. E aí o que você fez? Só falência significa para o tudo, não? Nós ficamos com as duas fábricas, nós temos duas unidades hoje, nós temos uma unidade em Ribeirão Preto, onde a gente fabrica biscoitos e chocolates, e uma unidade em Arceburgo, Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, a 100 quilômetros, 120 quilômetros de Ribeirão Preto. As duas fábricas ficaram fechadas durante 120 dias. E você sabe, você trabalhou no varejo, o que significa você deixar 120 dias o mercado desabastecido. Nós perdemos tudo e mais alguma coisa. Perdemos muito dinheiro, perdemos o pouco de crédito que a gente já tinha, perdemos a equipe, tivemos nossas marcas clonadas. Foi terrível. Os espaços que a Cori tinha e os supermercados foram todos ocupados? Todos ocupados. E aí, quatro meses depois, a justiça reverte a decisão do juiz. Que, embora, eu acho que é um pouco diferente do que você disse, é inédito na história jurídica brasileira. Nenhum juiz determina a falência da empresa 12 dias depois do vencimento. Não existe isso. Na pior das hipóteses, ele ia lá nos perguntar o que está acontecendo, o que está. tinha outras maneiras de fazer a coisa, mas a decisão dele foi muito brusca. Foi brusca, mas dentro da lei. Dentro da lei. Lógico que eu não questiono isso. Mas aí nós voltamos. E aí, amigos meus, consultores, diziam, Nelson, você está morto e não sabe. O senhor teve que dispensar todos os funcionários, senhor Nelson, quando fechou a fábrica, não? Então, quem dispensou foi o juiz. Foi o juiz. Quantos eram? Por que ele dispensou? Imagina os funcionários quatro meses sem salários. Ele teve que liberar o fundo de garantia dos funcionários que estava depositado, felizmente. E, para liberar o fundo, ele tinha que provocar a demissão. Então, eu não demiti ninguém. Eu só readmiti quando eu voltei. Puxa, essa história dá um livro sobre jurisprudência e outras coisas. É, né? Para ver os caminhos. Bom, aí o senhor volta quatro meses depois, sem espaço, com pouco crédito, todas essas coisas de pós-valência, embora tenha sido por um período bastante curto. Como é que o senhor recomeçou? Eu costumo dizer que começar do zero é muito fácil. Eu recomecei com uma dívida nas costas que eu não tinha pago. Certo. Continuava lá. Há 20 anos atrás, de mais de 100 milhões de reais. Não tinha dinheiro, não tinha crédito e carregava uma dívida que tinha que ser paga. Amigos meus, construtores, diziam, Nelson, não tem jeito de você levantar a CORE. Para que eu não tenho esse período todo para reabrir a CORE? Vou desistir agora? Não, vamos recomeçar. Recomecei de 1.300 funcionários, recomeçamos na base de 120, 130 funcionários, escolhemos aqueles que eram fundamentais, fiz a proposta mais indecente que um patrão pode fazer para o empregado. Chamava Max, trabalha na CORE, trabalhava na área de Marte, o barquinho da CORE está voltando na água, você quer voltar, mas tem três condições básicas. Você está entrando em um barco que pode naufragar na primeira curva. ponto dois, você não sabe o que você vai fazer, pode ser que você tenha que carregar caminhão, fazer faxina, e a terceira variável mais importante, você não sabe quando você vai ganhar. Todos que eu chamei voltaram. Porque aí, de repente, eu digo isso com muito orgulho, as pessoas não morrem por dinheiro, mas morrem por uma causa. Eles acreditavam tanto na CORE como empresa, a CORE estava na veia deles, eles falaram, nós vamos provar para o mercado que a CORE é uma empresa viável e nós vamos botar essa empresa de PET de novo. E tijolinho a tijolinho, nós estamos vivos. Eu diria que isso tem um nome, senhor Nelson, isso chama confiança. O senhor levou anos e anos para construir a confiança, mas no fundo, no fundo, as pessoas confiavam no senhor. Fundamentalmente é isso. Por que eu vou aceitar um emprego que eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã cedo? Hoje se limpa o banheiro, amanhã você vai ao rechão, de noite você vai, sei lá, trabalhar com a máquina. Aí só teve a equipe, fornecedores ajudaram? Muito. Eu costumo dizer que os quatro pilares da recuperação da CORE, da volta da CORE, olha que é importante. Primeiro, minha equipe. Começou com 130 e a gente foi chamando mais gente, aos poucos aumentando. A equipe foi fundamental. A equipe trabalhou, como nunca, muito criativa, muito dedicada, muito competente. Segundo, meus fornecedores. Não bancos, mas os fornecedores continuaram me dando crédito e me abastecendo com os insumos. Só um parêntese, eu não tenho crédito em banco até hoje. Se você quiser um outro livro, uma outra entrevista, é como é que você sobrevive sem banco. e sobrevive. Eu trabalho com bancos, obviamente, os bancos fazem as operações normais, mas não me dão crédito. Eu não tenho crédito para investimentos, etc. Eu tive que construir o meu capital de giro. Mas, então, os fornecedores importantes. Eu tenho duas classes, eu chamo clientes, os nossos clientes atacadistas, etc., que é o que leva uma balinha lá para o varejinho, para o pipoqueiro. E tem os consumidores. Os clientes nos apoiaram, o que era atípico na época. Eles falavam, se eu quebrar esse que eu quero, me manda dinheiro para eu comprar açúcar e depois eu te mando a mercadoria. E na relação de confiança que foi construída ao longo do tempo, meus clientes mandavam e a gente abastecia. E os consumidores, que, obviamente, para eles, não ficaram nem sabendo o que acontecia. Eles só sentiam a falta do produto no ponto de venda, reapareceu, compraram. Então, os quatro pilares, eu estou falando de pessoas, eu não estou falando de máquina, de tecnologia, de dinheiro, de aporte, de capital, de coisa nenhuma. E o quinto, o único que não está ligado a pessoas, mas foi fundamental para o nosso negócio, foi a força das nossas marcas. Então, a Esquiz, Popó, Lilith, Azedinha, na mente e no coração das pessoas, continuaram alavancando e facilitando o nosso processo. Bom, aí o senhor Nelson, feliz da vida, depois de sofrer tanto, publicou um livro chamado O Vôo do Hipopótamo. Esse é um livro de 2006, da editora Gente. Para quem lê, isso aqui é uma grande lição de empreendedorismo. o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, o que a gente pensa que dá para fazer, de repente, na pior hora descobre que não dá e coisas que nós podemos prever ou não podemos prever. Vale a pena. Se não tiver uma livraria no Mercado Livre, em outros lugares, Amazon, você vai encontrar. Vale a pena, vale a pena. Esse livro do senhor Nelson. Eu já vou ficar com esse, viu, senhor Nelson, se incomoda. Essa é a segunda edição. Bom, o senhor termina de pagar todos os credores. Tem uma frase do seu primeiro patrão, e depois grande empresário Jorge Cimeira Jacob. Ele dizia que crise é qualquer situação que nós não nos preparamos para enfrentar. Isso é muito bonito, mas aí aparece uma situação que nós não nos preparamos para enfrentar, que foi a pandemia. Essa ninguém estava preparado. Você não vai fazer um plano estratégico e dizer se de repente tiver um tsunami em Minas Gerais, você fala, não, não tem nem marco, como é que vai ter um tsunami? Não vão pôr isso no plano. Quer dizer, vai ter uma epidemia que vai pegar de repente o mundo inteiro, que nós vamos achar que ela vai acabar logo e a cada dia ela se torna pior. O que aconteceu com o senhor? Com as vendas, principalmente? Max, eu tinha um orgulho danado de dizer que eu era especialista em crise. porque eu acho que eu já nasci na crise, mas está certo? Desde que eu me conheço com gente, como empregado eu trabalhei em períodos de crise, como empresário vivi desde a crise da Revolução de 1964, vivi todos os planos do Brasil, etc. E, de certa forma, eu aprendi a trabalhar nas crises. Quando veio a pandemia, eu achei que era mais uma crise, mas, muito rapidamente, eu vi que, em primeiro lugar, eu não era especialista em coisa nenhuma. O que vinha pela frente era mais do que um tsunami. Não precisa falar, as pessoas viveram a maior crise da história mundial, porque foi uma crise global, ela não pegou o Brasil, pegou o mundo, pegou o mundo de uma maneira muito rápida. Eu costumo chamar a pandemia, eu dizer para o meu pessoal que a pandemia foi a crise do medo, porque eu tinha medo de me contagiar, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de perder meus pais, perder meus avós, eu tinha medo de perder meu emprego, eu tinha medo de beijar, eu tinha medo de abraçar, eu tinha medo de sair na rua, eu tinha... Era crise do medo, e o medo é um negócio que paralisa as pessoas. E aí, o que fazer? Mas a Core sempre foi uma empresa que teve no time algo muito forte para a superação das crises e das dificuldades. obviamente, se eu for entrar em detalhe aqui, tem detalhes no livro dessa passagem toda do voo, quer dizer, foi devido ao trabalho da equipe que a gente superou outras crises, etc. Mas eu dizia, a primeira coisa que eu preciso remover do meu time é o medo. E aí, eu fiz pela primeira vez na vida, eu não tinha essa experiência, porque estava a pandemia e eu já estava em recesso em casa, proibido pelos meus filhos de sair na porta, meus filhos iam na porta, abanavam, traziam os netos para ver, não entravam em casa. Fiquei um ano e tanto hibernado e eu fiz uma live com todos os funcionários, funcionários em casa, funcionários etc., dizendo do problema que a gente vivia enfrentando e eu dei uma garantia para eles, e dei uma garantia talvez até de maneira irresponsável. Eu falei, nós vamos atravessar essa crise juntos, sem demissão. Se a Cori não conseguir atravessar, a Cori quebra e vocês quebram. Mas a Cori não sai e vocês ficam. Vai ser juntos. E acho que um dos maiores orgulhos que eu tenho é que nós conseguimos atravessar a pandemia sem demissões, apesar de ter sentido profundamente os efeitos da crise. Escolas, não, senhor Alonso? Bala é um produto consumido por crianças e ela não consome dentro de casa, ela consome no caminho da escola, na escola, na cantina, no pipoqueiro, na padaria. O recesso escolar foi até novembro de 21, as escolas fechadas. Com a escola fechada, ambulante, não estava na rua vendendo as balinhas, as lojas de bombonheiro todas fechadas, o nosso movimento chegou a cair 90%. Não. E aí, como é que você sobrevive num cenário dessa natureza? Quer dizer, um bando de soluções e aí uma solução importante, que eu acho que é importante para quem está ouvindo, porque outras crises virão, eu acho que a gente nunca vai estar preparado, mas nós criamos dois comitês, um que todas as empresas criaram, era o comitê de crise, o que eu faço? Eu renegocio os pagamentos com meus fornecedores, adio, reduzo o estoque, faço não sei o quê, implemento e-commerce, vejo, tomo todas as providências que eles chamam de higiênicas, de distanciamento, lavar as mãos, e nós criamos junto um comitê de oportunidade, porque tem um provérbio chinês que diz que na China o ideograma crise é representado pelas palavras risco e oportunidade. E eu aprendi durante a minha vida, essa é uma das experiências, que a crise sempre traz uma oportunidade junto com ela. E esse comitê de oportunidade tinha a responsabilidade de descobrir a oportunidade na pandemia. E descobriram. Da mesma maneira que as crianças estavam em casa e não chupavam bala, o home office, as pessoas trabalhando em casa comiam muito mais biscoito. E aí nós produzimos muito mais biscoito. E isso ajudou a Corea a atravessar a pandemia. Bom, eu acho que depois dessa, se aparecer, tomara que nunca apareça, mas algo assim que pegue o mercado como um todo, todas as famílias, tomara que não venha tão cedo. Para a nossa geração, essa foi suficiente. tem alguns números aqui, senhor Alessandro, sempre ficou, eu tentei fazer a conta, não consegui, vamos ver se o senhor me ajuda. O senhor produz 150 toneladas de balas por dia. Em média, 130. Em média, 130. E um quilo dá 200 balas, ou seja, uma tonelada são 200 mil balas. O senhor produz 130 toneladas por dia. isso dá mais ou menos por ano 5 bilhões de balas? Ou eu estou muito fora da conta aqui? Eu acho que eu não tenho calculadora aqui que tenha tanto zero, mas é próximo disso. Quer dizer, o consumo de bala brasileira é de um monte de bala per capita. Per capita. A gente não vê o povo como via antigamente mascando chiclete que a boca ajudava a ver, mas onde é que o pessoal come tanta bala? Mas, na verdade, Max, existe uma relação de consumo, e a gente tem pesquisas para isso, dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento, como o Brasil e os países mais pobres, consomem mais os produtos de açúcar, porque são os produtos que dão energia e são os produtos de poder aquisitivo mais fáceis. Não existe nada mais barato que uma bala no mercado. você comprar uma balinha hoje é vendida mais ou menos a 15, 20 centavos a unidade. Você não compra nada com 15, 20 centavos. Mas, com 15, 20 centavos, você bota uma bala na boca. É verdade. E aí você bota uma bala na boca e, além do prazer que a bala te dá, o açúcar te dá energia. Então, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento. Nós temos 200 milhões de habitantes, ainda nós temos um volume de crianças enorme. E não é só criança que consome bala, adulto também consome bala, mas a maioria são as crianças e os jovens. Mas é um consumo importante. E grande, muito maior do que eu pensava. Quando a gente fala em unidades, a gente não trabalha em unidade na Core, obviamente. A minha medida de coisa é tonelada, quantas toneladas por hora, quantas toneladas por mês, etc. É unidade porque não dá para falar em tantos bilhões de unidades que nós vamos fabricar. Mas a gente tem visitas na fábrica de crianças, de escolas, etc. E essa perguntinha vem porque eles vêm as máquinas. Uma máquina de bala embrulha 1.800 balinhas por minuto. Você não consegue ver as alemãzinhas lá dando o torçãozinho na bala. E as caras querem saber quantas balas produzem, como é que é, e aí tentam fazer as contas. E o número é mais ou menos esse, Max. E isso que o senhor produz. Que eu produzo. É fora o que eu faço. É lógico, lógico. E outra coisa que eu me lembrava, quando a gente ia em mercearia, padaria, fazer compra, tudo, sempre tinha o troco lá e o dono, muito esperto, ele falava assim, freguês, a senhora não quer levar o troco em bala? É que a gente acabava levando bala para casa sem sair para comprar a bala. Eu acho que essa pegou a sua indústria também, porque agora que o negócio é tudo, as transações são eletrônicas, acabou o troco. São as mudanças de hábito. São. Então, você começou a vender os pacotes de bala desse tamanho de uma vez só. Você começa a vender de maneira diferente, começa a vender em outros pontos de venda, começa a dar outras alternativas, mas realmente a balinha de troco praticamente foi eliminada. Ele não falava se você quer receber. Ele já te botava a balinha no troco. E ainda dizia que a gente está levando vantagem. Lógico. E as pessoas recebiam de bom grado. Era melhor receber cinco balinhas de troco de receber umas moedinhas que, teoricamente, não tinham grande valor. E a gente não sabia para que servia a moeda, na verdade. Duro de carregar. Bom, nós chegamos num momento de sucesso da empresa. As balachita, elas são conhecidas, acho que, por quem tem 80 anos de idade. É bastante antiga. E o senhor conseguiu, ou seja, não foi a Core que inventou a balachita, mas a Core hoje é quem produz e distribui a balachita. Essa foi outra daquelas transações que passaram e o senhor aproveitou a oportunidade? Eu não sei nem se foi oportunidade. Eu acho que, na vida da gente, eu sempre olhei meus concorrentes como concorrentes e não como inimigos. E é assim que eu acho que a gente tem que olhar. E a balachita, originalmente, ela é de Ribeirão Preto. Era Olímpica, balachitas. E ela era muito próxima da fábrica de balas Apache, que era uma bala semelhante à balachita. Mas a chita sempre foi líder absoluta de mercado, etc. Na época dos filmes de Tarzan, a chita, direitinha, a chita era líder absoluta. E eu era muito amigo do proprietário da chita, que era um espanhol que chamava João Rússian Ruiz. e por problemas de mercado, eles tiveram problemas, eles tiveram que fechar a fábrica. E eles tinham um endividamento, um endividamento trabalhista, etc. E o neto, o seu João, é amigo do meu filho. E eles, num bate-papo, eles falavam, eu não posso vender a marca, porque se eu vender o dinheiro da marca, vai lá para os credores e eu vou ficar sem nada. Mas ele podia licenciar a marca, e ele sabia que a Cori tinha capacidade de produção, etc. E nós fizemos um contrato de licenciamento da marca Chita. Nós produzimos um produto, já era semelhante, foi muito fácil chegar na Chita, não tinha problema. Nós temos uma distribuição muito mais bem estruturada que eles. E nós fizemos um contrato de licenciamento com opção de compra, que ele nunca me deu. Ele falou, eu não vendo. Está tão bom assim, porque eu recebo o meu Royal da coisa direitinho, que mantém a família funcionando, sem briga. Se eu pego esse dinheiro aqui, vai dar briga. O que o senhor quer? Quer o contrato por quanto tempo mais? Foi uma parceria que deu certo, foi bom para eles, foi bom para nós. A gente explora e Chita é um ícone. Em mercados como Minas Gerais, Goiás, interior de São Paulo, ela é o SKU número um. E é, falando de coração, uma maneira de preservar uma marca que ela é de 45, não foi isso? 1945, que o espanhol criou a balança. mais ou menos isso, não tem exatamente isso. É, pelo que eu li ali, pode estar errado, se eu soube que está errado, eu acredito no senhor. eu não tenho o exato, mas é... É isso, nós já estamos falando de 80 anos. Preservar uma marca, porque todas as marcas que existiam em 1940, 1950, a maioria acho que não existe mais. e é gostoso, não é? Meu avô, meu pai, eu, meu filho, meu neto, tudo, saber de uma marca. Há muitos países que preservam isso como patrimônio nacional, nós vamos perdendo. Mas eu queria concluir com a história da fábrica de Arceburgo, que é muito interessante. Eu imagino que nenhum... O senhor estava bem, Ribeirão Preto, com a sua fábrica, tudo, o senhor não acordou um dia de manhã, olhou para o mapa do Brasil e falou assim, Arceburgo, não deve ter acontecido isso. Como é que foi isso? Na verdade, Max, tudo que eu aprendi sobre administração de empresa, e você conhece isso, em outros países, você localiza, você instala uma fábrica em função de basicamente três ou quatro variáveis básicas. Ou você está perto da matéria-prima, se eu vou botar uma siderúrgica, se eu não tiver uma coisa que eu não vou montar, ou você está perto da mão de obra, eu preciso de uma mão de obra extensiva, lá tem mão de obra ou a mão de obra especializada, ou onde tem, ou eu estou perto do mercado de consumo. No Brasil, esses três fatores não valem. O que vale é onde tem o melhor incentivo fiscal. Aí o governo tenta dirigir as fábricas para o Nordeste, para não sei onde, o que às vezes não é a melhor opção como negócio, acaba custando mais para o consumidor. hoje nós temos concorrentes fabricando chocolate no Nordeste e trazendo para o Sul para ser consumido. Você tem carro produzido na Bahia trazendo para o Sul, que não tem muita coerência. E a Quares sempre foi muito assediada para tirar a fábrica de Ribeirão Preto e levar para esses paraísos fiscais, vamos dizer assim. E eu sempre resisti muito. Mas a complexidade tributária no Brasil é tão grande, é tão grande que ela gera problemas e oportunidades. Pegar ICMS como padrão. Nós temos três alíquotas básicas de ICMS. Tem 18% quando você vende dentro do Estado, 12% para alguns Estados e 7% quando você vende para o Nordeste. Os laboratórios, eles foram os precursores disso. Eles começaram a levar o medicamento para um Estado e voltar para outro Estado só para ganhar as diferenças das alíquotas. E nós não fomos diferentes. Eu fabricava bala em Ribeirão Preto, levava para Arceburgo, Minas Gerais e voltava com ela para São Paulo porque o ganho da diferença de alíquota me permitia. Mas a gente foi sempre muito assediado. Coitado, Arceburgo é uma cidade pequena, tem 10 mil habitantes e o prefeito de Arceburgo queria muito que a COLE levasse uma fábrica para lá. Eu falava, não está no meu radar. Mas um dia ele me ligou e eu era meio mal educado, eu acho que eu melhorei um pouco, que ele insistia tanto e eu não atendia. Eu falei, eu já te disse, eu não vou instalar a fábrica. Não, senhor Nelson, eu estou recebendo um pessoal de Minas Gerais e eu queria levá-los a Ribeirão Preto. Eu queria que o senhor ouvisse eles. Tá bom, eu resolvi. E aí veio o pessoal do governo de Minas Gerais junto com o pessoal do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Estado de Minas tem um projeto de industrialização que foi idealizado quando eles levaram a Fiat para lá, muito inteligente para o Estado todos. Eles me apresentaram o projeto, etc. E mais do que incentivo fiscal, eles me deram uma oportunidade. Eles me financiaram todo o equipamento, a maioria das máquinas que nós temos são importadas, são alemãs, custam muito caro e não tem financiamento nacional para equipamento importado. e eles me financiaram tudo. Então, eu montava uma fábrica, fiquei com uma fábrica supermoderna, lá direitinho, e levamos toda a fábrica de balas para lá com financiamento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Não foi o incentivo de impostos, mas foi o incentivo financeiro que nos permitiu atualizar o Parque Fabril, tá entendendo? E instalar o que na época era e ainda acho que é talvez uma das melhores fábricas de balas da América Latina. Lá é balas e drops. Balas e drops. Balas e drops. Não fica mais caro devido a custo de logística para o senhor trazer, tanto faz, de Ribeirão ou de Arceburgo? Em primeiro lugar, a diferença de Ribeirão e Arceburgo é 100 quilômetros, mas o meu grande mercado não é Ribeirão, o meu grande mercado é Norte, Nordeste, Minas. Então, está mais perto ainda. Estou mais perto ainda. E ainda em Arceburgo tem uma das seus grandes orgulhos, o senhor criou uma instituição, por favor. Na verdade, acho que a minha missão de vida talvez esteja completa aí. É uma história interessante e a ideia não é só minha. Eu digo, Max, eu sou um fanático por educação. Eu sou daqueles empresários e pessoas que provavelmente como você, que acreditam piamente que a educação é a solução para os problemas brasileiros. Ou nós educamos esse povo ou nós vamos continuar subdesenvolvidos. O investimento prioritário tem que ser em educação. E eu sempre fiz isso, graças a Deus, com meus filhos, com meus netos, etc. E sempre incentivei a minha equipe a se educar. E aí, no projeto da Fábrica de Minas, existia um espaço projetado para se colocar uma creche para os filhos dos funcionários. E um dia minhas lideranças reuniram-se com o senhor Nelson. Senhor Nelson, nós temos uma proposta para lhe fazer. Eu falei, o que foi? Será que ao invés de nós construirmos uma creche para os filhos dos funcionários, nós não podemos dar algo melhor? Eu falei, o que vocês estão pensando? Nós queremos montar uma escola. Eu falei, o município tem escola sobrando. É pequeno o município, mas escola é municipal. Ele falou, não, nós queremos a escola onde seus filhos estudaram, seus netos estudaram, uma escola construtivista, nós queremos dar uma oportunidade que dinheiro não compre. Eu brincava com eles, falei, nem bala, vocês sabem fabricar direito, eu não se meti em educação. Mas eles falaram, olha, nos dê o aval, vai. Nós começamos com a escola para filhos de funcionários e hoje nós temos a escola estendida à comunidade, eu tenho 200 crianças, já formei 13 turmas no Fundamental 2, eu vou do maternalzinho, dois anos, até a nona série. Um modelo de ensino extraordinário, nós temos reconhecimento público municipal, estadual e federal, e não tem uma ajuda governamental, exceto da prefeitura da cidade, que me faz o transporte das crianças do município para a escola que é na estrada. Eu acho que o senhor vai formar grandes empresários futuros nessa escola, o tempo dirá, mas é um tremendo de um começo que 90% das crianças do Brasil talvez não tenham oportunidade de ter. Então, está bom. Quando a energia baixa, eu vou para lá, eu fico no meio das crianças, renova todas as minhas energias. Bom, em 50 minutos, talvez nós passamos pela história de um grande empreendedor, um especialista em crise, e toda vez que a gente fala com o empresário é a vida profissional. O senhor poderia dedicar um tempinho para nos dizer, falar um pouco sobre o ser humano, Nelson? Vamos lá. Em primeiro lugar, me chamam sempre de seu Nelson, não sei por quê, se é por causa da idade ou pelos cabelos brancos. Ou é por educação. Interior. Interior. Mas o senhor Nelson tem 80 anos, bem vividos, graças a Deus. Sou casado com uma japonesa maravilhosa sobre todos os aspectos, a quem carinhosamente eu chamo de Valdinha. Tivemos quatro filhos, infelizmente, eu perdi minha filha mais velha há 10 anos atrás com um câncer muito agressivo, mas ainda tenho três filhos, sete netos, que são a alegria da família. Eu brinco com os meus filhos que se eu pudesse pular a fase dos filhos e direto para os netos eu iria, porque o neto é muito melhor do que o filho e eles vão brigar comigo por conta disso. Mas então eu tenho uma família unida, maravilhosa, etc. Além disso, eu costumo dizer que apesar dos meus 80 anos, eu ainda diria que eu sou um pouco orca-roli, que eu gosto do que eu faço, vou para a fábrica todos os dias, trabalho, eu brinco com eles que eu tenho o estatuto do idoso, de vez em quando eles quebram as cláusulas, eu trabalho 10 horas, 12 horas, etc., e não está no meu programa, e não é diariamente, obviamente, mas eu não sou sedentário. Eu tenho lá um personal que junto com a minha esposa a gente faz lá os trabalhos todos de musculação, eu jogo tênis, mal, mas eu jogo, aquela bolinha muito pequena e muito rápida, mas eu tenho meus amigos velhinhos lá que também jogam lento, jogo três vezes por semana, eu faço natação duas vezes por semana, então isso me ajuda e eu tenho uma alimentação. Pescaria? Pescaria. Pescaria. Não sei pescar, mas tenho sorte, toda vez que eu venho o peixe parece que escolhe quem não sabe, porque na maioria das vezes eles escapam. Jogador de truco? E aí você tocou num ponto forte. Forte, eu sabia, tem coisa que a gente faz bem e tem coisa que não faz, jogo de truco é blefe, aí quando você... mas eu não vou juntar isso com a carreira de empresário, mas muitas vezes tem que blefar na carreira, na negociação, eu acho que todo grande empresário é um grande jogador de truco ou de pôquer, que está mais na moda. O jogador, o truco é mais divertido que o pôquer, os dois estão de blefe direitinho, mas eu brinco muito, a gente tem um grupinho que um vez em quando a gente joga, eu me meti junto com o meu irmão, que nós jogávamos juntos e a gente não tinha quase adversário porque a gente jogava há muito tempo e jogava bem. Só vamos ensinar esse pessoal a jogar truco. Aí eu tive a ousadia de escrever o que eu chamo as oito dicas de ouro para você ser um campeão de truco. Foi um livrinho, eu fiz o lançamento do livrinho direitinho e eu falava, filho, eu tenho livro publicado, quer jogar contra? Quer jogar contra? Vamos lá. Então eu jogo truco, mas meu hobby mesmo é leitura. Eu não troco um livro pela telinha de televisão e não que ela assista, assisto também em vez de quando a minha série, TV aberta saiu do meu calendário, que não dá para ficar assistindo essas balbozeiras todas. E acho que eu fiz todas as coisas que um ser humano diz que deve fazer. Plantei uma árvore, tive filho, escrevi um livro e construí uma empresa de que eu tenho muito orgulho. A gente gerou emprego, gerou riqueza, eu tenho uma empresa que eu diria que é humanizada, onde as pessoas valorizam o que tem e a empresa é boa por conta deles. Mas é muito orgulho, eu tenho a sensação muito grande de dever cumprido. Esse foi o seu grande céu, Nelson, de Lins para o mundo. Uma delícia de entrevista. Uma delícia de entrevista. Ainda tem a história do nome Corey, que o senhor me contou, que tem duas versões. Tem a versão real, que é chata, tinha dez nomes, eu escolhi um, e tem a versão maravilhosa, quando a lenda é melhor que a história. O senhor quer contar lá? Eu vou contar, mas a sua versão está errada. Eu sei disso, por isso que eu insisti. A versão oficial, e essa é uma pergunta que sempre vem, seu Nelson, de onde veio o nome Corey? Como surgiu? A iniciais dos irmãos? Tem alguma ligação com algum deus grego? Tem alguma coisa ligada? E eu digo que não, que na verdade o nome Corey veio de uma inspiração. Como uma porção de ouvintes que está aí, eu já fui jovem, eu já tive meus 20 anos, e você falava do Leivinha, que era de Lins, que eu jogava futebol de salão, eu assisti muito Leivinha jogar futebol de salão, e eu jogava futebol de salão com um grupo, e a minha esposa, Valdinha, é uma japonesa torcedora barulhenta. Ela vale pela torcida do Corinthians em peso, e ela ia, ainda gente solteiro, torcer para o namorado dela, está certo? E ela gritava, Corey Nelson, Corey Nelson! Infelizmente, o Nelson não corria o suficiente, quando eu montei a empresa em homenagem ao Valdinha, eu botei o nome de Corey. O resto eu deixo para a imaginação das pessoas. Está certo? Não, essa é a história que eu vou contar para todo mundo, ela é muito melhor. Pode até não ser inteiramente verdade, não tem importância nenhuma, toda empresa precisa de uma história assim, e se a gente for ler a história de empresas americanas, produtos novos, a gente lê, no terceiro parágrafo, o senhor lê muito, sabe disso, não aconteceu isso. Dá a impressão que tudo que inventaram nesse mundo foi por acaso. O camarada tropeçou, derrubou um líquido no nosso alho e, de repente, descobriu o teflon. Sabe essas coisas assim? Essa história é muito boa. Então, com imenso prazer, seu Nelson, senhor Nelson, o nascimento, Castro, o vulgo, seu Nelson, uma tremenda de uma história de vida, uma tremenda de uma história como empresário, ainda muito na ativa, com muita coisa pra fazer, com muita coisa pra contribuir, e eu diria pro senhor a mesma coisa que a Valdinha disse, core, seu Nelson, core, core, sempre, seu Nelson. Muito obrigado pela audiência, por nos ver, por nos prestigiar, e até uma próxima oportunidade.